Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja, tentando entender o que tá acontecendo com o Road Rug porque a parada tá ficando doida, é buff, é nerf e ele vai se perdendo no meio dessa confusão. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre tudo que tá acontecendo com ele porque alguns vão achando que ele está ótimo, outros acreditam que ele está muito ruim e aí a gente tem que entender isso e discutir pra chegar num consenso e descobrir o que a Blizzard quer fazer com o nosso porcão. Lembre-se que aqui na descrição tem um link para o sorteio da placa de vídeo para quando batermos 50k de inscritos. E caso você ainda não seja um inscrito, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e depois marca o sininho para receber uma possível notificação. No último patch recém-chegado ao Overwatch, no servidor oficial, Road Rug deixou no passado a sua capacidade de eliminar vários heróis do jogo com o seu super combo, aquele combo máximo dele, gancho, tiro e ataque corpo a corpo. Atualmente este combo não é mais capaz de eliminar instantaneamente nenhum herói do jogo. Isso acontece obviamente para dar alguma chance àquele adversário de tentar sobreviver. E antes que alguém venha falar Ah Coruja, dá pra fazer isso sim, eu sei, vamos conversar mais à frente no vídeo sobre isso. Antes de entender se isso é bom ou ruim, vamos entender a função do Road Rug e o que a Blizzard espera dele. Para isso, mantenha em mente durante a discussão que o Winston por muito tempo foi tido como um herói muito ruim assim também como a D.Va e hoje ambos são muito utilizados nos campeonatos e até mesmo nas ranqueadas. Vamos começar falando sobre o que a Blizzard tem em mente para o nosso porcão. O Overwatch por natureza possui heróis únicos com kits de habilidades bem específicos. Isso acontece para que cada herói tenha sua função e para que várias táticas e composições sejam possíveis durante a partida. Esse conjunto de heróis únicos e a dinamicidade da troca de heróis durante uma partida é o que transforma o Overwatch num jogo absurdo e cheio de possibilidades. Balancear esse tipo de coisa é extremamente difícil. Por vezes, a Blizzard precisa dar uns passos para trás como aconteceu no caso da D.Va, por exemplo. Hoje ela está num lugar que a Blizzard acredita ser ideal fazendo alguns haras, anulando supremas e protegendo aliados de burst de dano. O Road Rug, por sua vez, estava muito além do planejado pela equipe de desenvolvimento. Um tanque capaz de eliminar vários heróis com somente um combo definitivamente não era o plano principal para o porcão. E como nós comentamos da D.Va, acredito que a Blizzard também não tinha em seus planos que a D.Va fosse um tanque alto o suficiente, matadora de matadores de tanque e até equipes inteiras. Não sei se você lembra dessa fase da D.Va, mas ela estava quebradona. E aí a Blizzard foi lá e resolveu o problema. Na visão da Blizzard, o porcão é um tanque com alto poder de fogo para proteger os flancos e fazer aquele pick-off estratégico. Só que não sozinho, obviamente. Afinal, estamos falando de um tanque e não de um DPS carry. Então, depois de muito mexer no porcão, eles encontraram uma forma de manter o seu DPS e tirar o seu combo gancho kill instantâneo. E sim, ainda é possível eliminar alguém com este combo, só que você vai precisar da ajuda da sua equipe. Como, por exemplo, colocar aquele orb da Discordia ou um potencializar da Mercy para facilitar na hora de eliminar o adversário. Também pode acontecer de você pescar aquele cara que já estava sem vida e aí você vai facilitar a vida do seu time fazendo o pick-off. Eu só quero que você perceba que o trabalho em equipe agora é muito mais essencial do que anteriormente, quando o porcão era praticamente autossuficiente. Ah, coruja, então mais uma vez você vai ficar aí puxando o saco da Blizzard e falar que o Roadhog está perfeito como está. Não, cara. Não faz isso com você. Não vai passar vergonha aí no comentário falando besteira. Se estiver ruim, eu vou ponderar o que está errado e rezar para que a Blizzard conserte porque eu não tenho o poder de influenciar em nada. Se estiver bom, eu explico porque eu acredito que está bom, elogie o que foi feito e aí a gente segue em frente. Nesse caso, temos um herói indo no caminho certo, mas com tantas modificações, algumas se perderam aí no caminho e tiraram o sentido da coisa toda. Calma, não se perde. Vem comigo que eu vou te explicar rapidinho, mais detalhadamente. Lembra que eu falei ali atrás que a Blizzard mexeu demais no porcão? Então, o que eu quero dizer é que algumas dessas modificações não fazem mais sentido. Há algum tempo, eles nerfaram o gancho. Eu não estou falando do fixed da parede, que ele atravessava a parede e tudo. Aquilo era um bug. Eu estou falando do tempo de recarga. A cada 6 segundos, você puxava alguém e eliminava aquele adversário. E aí eles aumentaram para 8 segundos para que isso demorasse a acontecer um pouco mais. Porém, agora sendo muito mais difícil combar e eliminar, os 8 segundos não fazem mais tanto sentido quanto antes. Afinal, a função do porcão agora é de pegar aquele cara desprevenido ou DPS Flunker que está buscando a retaguarda do seu time. E aí com esse tempo de recarga, ele não consegue fazer isso tão facilmente. E como ele não está mais eliminando num único combo, faria muito sentido voltar para os 6 segundos. Uma outra mudança muito simples que poderia acompanhar muito bem essa pescaria do Road Rug é um efeito visual no gancho para chamar a atenção do time. Quando você pesca alguém, ele já meio que fala Vem aqui! Ou também Te peguei! Isso poderia ser suficiente, mas às vezes a pessoa não ouve. E aí atrapalha bastante você não saber que o cara foi pescado. No caso, esse alerta visual poderia ser um detalhe a mais para confirmar que o adversário foi sim pescado. Isso daria uma maior chance ao time aliado de focar no adversário pescado e eliminá-lo. Assim também como daria a chance maior para o time adversário tentar salvar aquele aliado que foi pescado com uma barreira, uma matriz de defesa ou coisa do tipo. Eu realmente acredito que esses dois buffzinhos poderiam resolver o problema do porcão, deixando ele muito bom e não quebrado como era antes. E isso faria muito sentido, visto que o foco que a Blizzard quer dar para ele é de pescar e proteger os flancos. Eu acredito ser essencial essas modificações, porque essa sequência de nerfs e buffs que ele recebeu podem ter deixado ele um pouco fraco demais no momento, na situação atual que ele está agora. Mas me diga, você tem alguma ideia para ajustar o porcão? Acha que essas soluções do vídeo são boas ou ruins? Põe a sua opinião, bora discutir aí sobre essas modificações. E antes de você ir para o outro vídeo, não se esqueça de deixar aquele like delicioso no vídeo e de compartilhar para ajudar o canal a crescer. Aproveita e me segue no Twitter e Instagram, links na descrição. Eu espero que você tenha gostado, obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho